Tem alguém online aí no meu canal? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pra quem não me conhece, eu me chamo Adélia e esse é mais um vídeo pro canal. No vídeo de hoje, nós vamos limpar a capinha do celular. Ela era transparente, está amarela, a cor. Será que funciona essas receitas de internet? Bora de vídeo! Pessoal, nessa vasilha aqui eu tenho água com sabão, vou mostrar pra vocês. Eu vou colocar um pouquinho de água sanitária. Corresponde a uma colher, né? Tá vendo, ó? Sabão tá aqui, diluí, né? Nós vamos colocar a capinha do celular. Se você gosta desse tipo de vídeo, pessoal, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo aqui no canal. Nós vamos deixar ela aqui mergulhada, quase que ela não deu, mas coube. Nós vamos deixar de molho aqui por 24 horas. Amanhã eu volto pra terminar o processo. Pra limpar ela, esfregar ela, né? Passar o que tem que passar ainda. Pra ver se ela vai ficar clarinha. Pessoal, continua amarela. Agora a gente vai colocar pasta de dente. Um pouquinho de bicarbonato. E vamos esfregar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.